Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender gílias em inglês, ok? Tudo bem? Como se fala, não ligo, não ligo, se alguém tá ali perturbando, em inglês assim, você fala assim I don't care, não ligo, I don't care, não ligo, I don't care, tô brincando, I am kidding Tô brincando, I am kidding, tô brincando, I am kidding, I am kidding Jura, are you for real? Jura, are you for real? Sei lá, no clue, sei lá, no clue E daí? So what? E daí? So what? Pra que? What for? De jeito nenhum, no way, de jeito nenhum, no way, tô indo I'm out of here, I am out of here, let's go de novo Não ligo, não ligo, I don't care, não ligo, I don't care, tô brincando, I am kidding, tô brincando, I am kidding Jura, are you for real? Jura, are you for real? Sei lá, no clue, e daí? So what? Pra que? What for? De jeito nenhum, no way, tô indo I am out of here, I am out of here, I am out of here, ok? Por gentileza, depois você assistir, deixar um comentário E um like, ok? May God bless you, bye bye, love you all